Olá, nós vamos descobrir agora o que é possível observar no céu esta semana e também conferir as dicas do astrofísico Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos. Mas primeiro, vamos saber quais planetas podem ser vistos a olho nu. Saturno inicia a noite a oeste na constelação de Virgem. Acima dele está a estrela Spica. O planeta dos anéis se põe às 20 horas. Júpiter nasce a leste às 21h30 na constelação de Ares. Nos dias 15 e 16 a lua cheia vai estar à esquerda de Júpiter. Quando Júpiter já está alto no céu, aparece Marte na direção leste na constelação de Gêmeos, ao lado da estrela Pollux. O planeta vermelho está visível a partir das 3h10 da madrugada. Você sabe quantos planetas tem o Sistema Solar? Hoje, a resposta é 8. Mas se eu fizesse essa pergunta 5 anos atrás, o número seria 9. É que em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu que Plutão é um planeta anão. E planeta anão não é planeta. Vou resumir a história. Quando Plutão foi descoberto em 1930, parecia ter quase o mesmo tamanho de Mercúrio. Mas com o tempo, os instrumentos ficaram mais precisos. E os detectores digitais identificaram o maior satélite de Plutão, Caronte. Esta descoberta revelou o verdadeiro tamanho de Plutão, 2300 quilômetros, bem menor que Mercúrio, menor até que a nossa Lua, com seus quase 3500 quilômetros de diâmetro. Ao mesmo tempo, foram descobertos outros objetos no Sistema Solar, maiores que Plutão, como Éris, que também é um planeta anão. Outra característica estranha de Plutão é sua órbita, muito mais ovalada que a dos outros planetas. De fato, durante alguns anos, Plutão fica mais próximo do Sol que Netuno. Para completar, Plutão não obedece o mesmo padrão dos outros planetas. Quatro pequenos rochosos próximos do Sol, seguidos por quatro gigantes gasosos mais afastados. Com tudo isso, para manter Plutão como planeta, deveríamos também considerar como planetas outros corpos celestes maiores que ele. Assim, em 2006, a União Astronômica Internacional resolveu criar uma nova categoria de objetos, os planetas anões, que no momento são nove, entre eles Plutão, Éris e Ceres, que antes era classificado como asteroide. Por sinal, esta é a melhor semana para localizar Ceres no céu. O planeta anão está visível na constelação da baleia, mas você precisa usar um binóculo ou telescópio para conseguir observá-lo. Boas observações e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto